Olá, seja bem-vindo a este vídeo. Aqui é Marcelino Araújo, do canal da Palavra de Deus. Hoje é dia 5 do 2 de 2017, são 17 horas e 28 minutos. Esta é a leitura bíblica diária de hoje. Seja bem-vindo. Hoje eu vou ler em Provérbios, capítulos 9, 10 e 11. A sabedoria já edificou a sua casa, já lavrou as suas sete colunas, já abateu os seus animais e ministrou o seu vinho e já preparou a sua mesa. Já ordenou as suas criadas e está convidando desde as alturas da cidade, dizendo, Quem é simples, volte-se para cá. Aos faltos de senso diz, vinde, comei do meu pão e bebei do vinho que tenho misturado. Deixai os insensatos e vivei, e andai pelo caminho do entendimento. O que repreende o escarnecedor, toma fronta para si. E o que censura o ímpio, recebe a sua mancha. Não repreendas o escarnecedor, para que não te odeie. Repreende o sábio, e ele te amará. Dá instrução ao sábio, e ele se fará mais sábio. Ensina o justo, e ele aumentará em entendimento. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo à prudência. Porque, por meu intermédio, se multiplicam os teus dias e os anos de vida se te aumentarão. Se fores sábio, para ti serás sábio. E se fores escarnecedor, só tu o suportarás. A mulher louca é alvoroçada, é simples e nada sabe. Assenta-se à porta da sua casa, numa cadeira, nas alturas da cidade. E põe-se a chamar aos que vão pelo caminho, e que passam reto pelas veredas, dizendo. Quem é simples, volte-se para cá. E aos faltos de entendimento, ela diz. As águas roubadas são doces, e o pão tomado a escondidas é agradável. Mas não sabem que ali estão os mortos. Os seus convidados estão nas profundezas do inferno. Provérbios de Salomão O filho sábio alegra seu pai. Mas o filho insensato é a tristeza de sua mãe. Os tesouros da impiedade de nada aproveitam, mas a justiça livra da morte. O Senhor não deixa o justo passar fome, mas rechaça a aspiração dos perversos. O que trabalha com a mão displicente empobrece, mas a mão dos dirigentes enriquece. O que ajunta no verão é filho ajuizado, mas o que dorme na cega é filho que envergonha. Benção usar sobre a cabeça do justo, mas a violência cobre a boca dos perversos. A memória do justo é abençoada, mas o nome dos perversos apodrecerá. O sábio de coração aceita os mandamentos, mas o insensato de lábios ficará transtornado. Quem anda em sinceridade anda seguro, mas o que perverte os seus caminhos ficará conhecido. O que acena com os olhos causa dores, e o tolo de lábios ficará transtornado. A boca do justo é fonte de vida, mas a violência cobre a boca dos perversos. O ódio excita contendas, mas o amor cobre todos os pecados. Nos lábios do entendido se acha sabedoria, mas a vara é para as costas do falto de entendimento. Os sábios entesouram a sabedoria, mas a boca do tolo o aproxima da ruína. Os bens do rico são a sua cidade forte, a pobreza dos pobres a sua ruína. A obra do justo conduz a vida, o fruto do perverso, ao pecado. O caminho para a vida é daquele que guarda a instrução, mas o que deixa a repreensão comete erro. O que encobre o ódio tem lábios falsos, e o que divulga má fama é um insensato. Na multidão de palavras não falta pecado, mas o que modera os seus lábios é sábio. Prata escolhida é a língua do justo, o coração dos perversos é de nenhum valor. Os lábios do justo apacentam a muitos, mas os tolos morrem por falta de entendimento. A bênção do Senhor é quem enriquece, e não traz consigo dores. Para o tolo, o cometer desordem é divertimento, mas para o homem entendido é o ter sabedoria. Aquilo que o perverso teme sobrevirá a ele, mas o desejo dos justos será concedido. Como passa a tempestade, assim desaparece o perverso, mas o justo tem fundamento perpétuo. Como vinagre para os dentes, como fumaça para os olhos, assim é o preguiçoso para aqueles que o mandam. O temor do Senhor aumenta os dias, mas os perversos terão os anos da vida abreviados. A esperança do justo é alegria, mas a expectação dos perversos perecerá. O caminho do Senhor é fortaleza para os retos, mas ruína para os que praticam a iniquidade. O justo nunca jamais será abalado, mas os perversos não habitarão a terra. A boca do justo jorra sabedoria, mas a língua da perversidade será cortada. Os lábios dos justos sabem o que é agrada, mas a boca dos perversos só perversidades. Balança enganosa é abominação para o Senhor, mas o peso justo é o seu prazer. Em vindo a soberba virá também a afronta, mas com os humildes está a sabedoria. A sinceridade dos íntegros os guiará, mas a perversidade dos aleivosos os destruirá. De nada aproveitam as riquezas no dia da ira, mas a justiça livra da morte. A justiça do sincero endireitará o seu caminho, mas o perverso pela sua falsidade cairá. A justiça dos virtuosos os livrará, mas na sua perversidade serão apanhados os iníquos. Morrendo o homem perverso, perece sua esperança e acaba-se a expectação de riquezas. O justo é libertado da angústia e vem o ímpio para o seu lugar. O hipócrita com a boca destrói o seu próximo, mas os justos se libertam pelo conhecimento. No bem dos justos exulta a cidade e perecendo os ímpios há júbilo. Pela bênção dos homens de bem a cidade se exalta, mas pela boca dos perversos é derrubada. O que despreza o seu próximo carece de entendimento, mas o homem entendido se mantém calado. O mexeriqueiro revela o segredo, mas o fiel de espírito o mantém em oculto. Não havendo lá sábios conselhos, o povo cai, mas na multidão de conselhos há segurança. De certo, sofrerá severamente aquele que fica por fiador do estranho, mas o que evita a fiança está seguro. A mulher graciosa guarda a honra como os violentos guardam as riquezas. O homem bom cuida bem de si mesmo, mas o cruel prejudica o seu corpo. O ímpio faz obra falsa, mas para o que semeia justiça haverá galardão fiel. Como a justiça encaminha para a vida, assim o que segue o mal vai para a sua morte. Abominação ao Senhor são os perversos de coração, mas os de caminho sincero são o seu deleite. Ainda que junte as mãos, o mal não ficará impune, mas a semente dos justos será libertada. Como joia de ouro é no focinho de uma porca, assim é a mulher formosa que não tem descrição. O desejo dos justos é tão somente para o bem, mas a esperança dos ímpios é criar contrariedades. Ao que distribui mais se acrescenta, e ao que retém mais do que é justo é para sua perda. A alma generosa prosperará, e aquele que atende também será atendido. Ao que retém o trigo o povo amaldiçoa, mas a bênção haverá sobre a cabeça do que o vende. O que cedo busca o bem, busca favor, mas o que procura o mal, esse lhe sobrevirá. Aquele que confia nas suas riquezas cairá, mas os justos revertecerão como a folhagem. O que perturba a sua casa é dará o vento, e o tolo será servo do sábio de coração. O fruto do justo é árvore de vida, e o que ganha almas é sábio. Eis que o justo recebe na terra a retribuição, quanto mais o ímpio e o pecador. Termina aqui a leitura bíblica diária de hoje. Obrigado você que acompanhou, Deus abençoe. Volte sempre, curta, comente, compartilhe este vídeo nas redes sociais. Fique na paz, até a próxima leitura bíblica diária, se Deus assim quiser. Tchau!